Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo tá indo aí eu aqui, Antônio Maia aí, pessoal. Partiu Nazaré das Farinhas. Nazaré das Farinhas, meu pulo. Dá uma pescada. Ali tá indo o Lucas, Rafaela Maia. E a gente tá andando um pulo ali Nazaré das Farinhas, pessoal. Na terra do nosso jogador Vampeta. Vampeta, né? Vampeta, é. Ex-jogador, né? Ex-jogador Vampeta. Um pouquinho durou a chuteira, mas tá o nome ainda, né? Então vai ali, parece que é o peixe da Semana Santa. Vai dar uma pescada ali na maré, pessoal. Acho que tá um peixe grande ali, valeu? Aqui um pouco a gente mostra mais. Valeu, Bocu! Outro pessoal, aqui vamos passando aqui na cidade de Vazedro. A cidade da Farinha, né? A cidade da Farinha ali, só anda cheio de mudança. Ali, né? Até as coisas de mudança não funcionam. Hoje não dá, não. Não sei o porquê, eu entendo. Então a casa de farinha, pessoal, funciona direto, semana toda. Só que o Vazedro é tão grande que quando passa já acabou. Já acabou. Ela manda pra lá que lá tá bonito. Tão finalizando aqui. Esse é o Vazedro. Valeu, valeu! Cidade de Recurso do Baiano. Bem, pessoal, estamos aqui chegando em Nazaré, né? A entrada já tá ali pertinho. Nossa, Nazaré da Farinha, pessoal. Tô sentindo o cheiro da maré, cheiro de peixe. O cara disse que vai pegar um peixe bem grande lá na maré hoje, hein? Colou uma tainha pra poder... É, puxar uma tainha de lá de dentro. Acho que aqui é o que está ali. Tem uma das aéreas também, né? É. Essa é a mala aqui com o dala aí pra baixo. Mas é isso aí, meu povo. Estamos chegando. Viajar, a gente mostra mais. Mais ou menos o que? Olha aí o hospital aí na frente. Vamos lá, o hospital aqui. Então é bom aqui, meu. A cirurgia de lá é quase tudo. Eu fiquei doente aqui também. Tá quase eu morri aqui, ó. É, né? É, minha vida era internada. Oi, eu... A evidência social disse que aqui também, ó. A mãe me levou pra Santo Antônio e chegou lá. O médico me enganou, pô. Foi? Mas era o quê? Eu fiquei com problema de... De nutrido. De nutrido, não. De nutrido? É, de nutrição. Isso, é. Mas o médico falou, a dona, você leva pra casa, viu? Pra morrer em casa, que a gente não vai dar jeito. Foi, tia Leira morou ali, umas casas dessas aí, não foi? Aí pra dentro, né? O rio aqui, tá vendo? É, o rio passa aqui. Foi, pô. O médico em Santo Antônio me desenganou. O médico desenganou, foi? Me desenganou. Mas tu não comia mesmo, não? Tu era dessa pendura. Era, pô. Mas você é um mosquito. Mãe me colocou lá na cama, o que me dava era aquela gominha do feijão. Angu de... É. Angu de cachorro, né? Isso, esperando a hora de... Sabe? Aí foi que eu me recupero devagarzinho, devagarzinho. Tu não morreu também de sorte, viu? De sorte, ô, menino. Eu não pesava 100 grãos também. Ah, que negócio da hora ali, né? O cara fez um negocinho. Eu não vou fazer nem casa da janela. É aqui, né? Entrada de... Nazaré das Pacharinhas. Maravilha, velho. Tu não sabe a felicidade que eu tô de ter vindo aqui hoje. Eu também, eu acho que é bom demais. É? Eu vou voltar desse lugar. Aqui nós já bagunçamos demais, viu, velho? E eu, mas eu... Eu não imagino, né? Eu, Zé, eu... Uma época que não tinha muita criminalidade, né? Não tinha, não. Agora é assim, ó, Tônico. É, rapaz, isso, ó. O ruim é isso, que ele não... Ele não tomba os pédios. Isso, é. E reforma também, não? Eles recuperam, né? Eu vi o barracão de farinha lá. Tava com o vizinho e... Ali recuperaram agora. Aqui nessa época, depois nós voltamos pra ponte, né? É. A gente vai por baixo, passar em frente à estação, né? É, ali tem o viaduto que anda. Essa é a nossa Nazaré das Farinhas. É a Maré aqui, é daí embaixo. A gente vai por aqui, vamos passar na estação aqui, ó. Ah, aí, que beleza, né? A estação da Maria Fumaça, por aqui, não? Quer ficar na frente aqui? É, não vai ser lá na frente dos arcos, lá. Ah, olha aí. Olha a Maria Fumaça lá. É, olha a engatada aí. Agora, peraí, vem aqui, né? Vai lá e pega ela aí. Vai lá, vai lá, Vitória. Vai lá, Rafa. Filma isso aí. Aqui, na maioria das vezes, saí de lá de Amargosa, né? É, saí de Amargosa e vinha para aqui, né? Que coisa linda. Na hora, né? Show de bola, viu? Pega lá, Rafa. Show de bola, meu porra. Muito lindo. Aqui na fontinha ainda vinha. É. Na moral, era aqui mesmo. É, o povo tinha uma cimbra desse negócio aqui, quando os homens vinham. Hum, olha lá, tem negócio lá. Vai para a fontinha. Nossa, a Narela é bem, menina. Olha assim. O arco está aí na frente, aí. Algum, poucas coisas mudaram aqui. É, os caras pegam e arrumam, mas a gente foi deixando. É. Aí, o arco estava bem. Tia Lira tinha uma... Olha lá, o Deza, ela morava lá atrás. É, aí o arco aqui, ó. É. Está fechado, tá, né? É, Lira. Tia Lira tinha uma barraca bem aqui, assim. É, era aqui. É, por aqui, né? Vamos lá na frente para nós ver a maré. Eles fecharam a mesma ponte, ó. Pode passar aí. Está vindo o carro? Pode. Pode. Mas peraí, a maré não é perto do mar? É, mas o mar não está muito longe, não. O mar está aqui, ó. Olha lá. Olha a maré. Não, isso é uma perna do mar. A gente sobe e desce com o mar. Aí, Luquinha, a maré aí. Olha lá a passarela que fizeram. Vamos lá embaixo, o melhor, né? Eu queria dar a volta assim, que eu não vim andando. Entendeu? Se eu vim por lá, se eu vim por lá. Eu vou passar por cima dela. É, fazer o contrário também. Aí, depois nós vamos lá e voltamos. Isso, isso. Nós vamos lá na casa. Se eu quiser ficar lá e lá, eu dou uma volta com o carro. Nós morávamos ali. Vem aí, que está bem de frente onde a gente morava. Vem aqui, Luquinha. Show de bola, nossa nadal. É, meu povo. Vamos tirar perto desse negócio aqui, viu? Vamos para a passarela logo, né? É, vamos para a passarela. Aqui encosta um barco de peixe, onde é, Luquinha? É, lá em cima. Ah, né? Lá atrás, né? É, mas aí é perto do salveiro, né? É, tem o dia certo, né? Do salveiro e do salveiro. É, onde o povo ia comprar os peixes para vender na semana. Tem, não vai de lancha ali. Aí, na minha época, essa passarela não tinha. Ela é nova. Não tem sensibilidade. Ah, tem. Tem uma rampinha ali. Aqui nasce muito o negócio de nildo e é só de lá. Aqui pode deixar o barro, acho que pode. Aqui é a Odésia, né? É, a Odésia aqui. Eu vou botar mais para frente para sair. Ô, Tonho. Espera aí. O cruzeiro lá em cima, Tonho. Ó, o cruzeiro. Você lembra da rádio cruzeiro que tinha aqui? Rádio cruzeiro de Nazaré da Sorinha. Nazaré da Sorinha. É, aí, ó. Esse casarão lindo aí, rapaz. Nossa, nada. Show, show, show. Aqui outra igrejinha. Aí, ó, o fórum da cidade, né? Ficou para lá de lá. É. As ruasinhas tudo apertadinhas, né? Tudo da hora. Mas a cidade é tranquila demais, né? É, é boa demais, pô. Isso aqui é... Isso aqui é bom demais para morar, pô. É uma... Isso aqui é o... Não existe, viu? Nada aqui. Boa demais, tô doido. Eu, eu... Além do... Apesar dos problemas que eu tive aí, que quase morrer, eu só tenho que falar bem dela. É, porque não foi causado por eles na cidade, né? É, não teve nada a ver, né? Eu ia ficar doente em qualquer lugar. E assim nos arcos, lá. E esse cinema funciona ainda? Cinema onde, aqui? O que vocês estão falando? Funciona, né? Funciona, o... O jogador de futebol deu para a população... O Vampeta, ele recuperou. ...assimido de graça, sabe? O Vampeta recuperou ele. Ah, né? Saiu aqui de novo. É, nos arcos. É, agora a gente vai descer e voltar e vai ser na ponte lá embaixo e passar para o outro lado. Ah, ele vai para o outro lado. É, onde daí era. É. Olha, bem... Ah, o cinema é aqui em cima. Olha que lindo, bicho, aqui, ó. Depois nós vamos no cinema na volta. Essa estrutura aqui, né? Ah, aqui tinha um pipoqueiro aqui, é que eu vinha toda tarde comer pipoca aqui, ó. Talvez que eu vinha comprar farinha e pão, eu... Eu comia pipoca. Poxa, tu encontra a mão aqui, é? Ah, tu vai aqui... Ah, é, bicho. Não entendi nada. Ah, é, vai ser lá embaixo de novo. Na frente da ela da estação. Tu lembra que pegou fogo nas barracas de fogos aqui uma vez? Não foi na minha época, não. Rapaz, Tim, pelo menos nas 30 barracas queimou tudo. Só se via a barraca explodindo, menino, e o povo pulando dentro da maré lá embaixo. Gostou? Gostei. O cinema ali na frente, né? Aí na frente, é. Eu lembro que eu vinha, a gente vinha de pé de lá, ó. Ó, Osarco, aqui é o lugar da farinha, pessoal. Vendia farinha de prazer. Mercado da farinha. Farinha, beiju. O cinema é por aqui, tá vendo? Eu vim aqui, por aqui, era aqui, ó. Tá vendo? É. Não tem de manchado, Doutor? Não, de manchado não. É aí, né? Igreja de Nazaré das Farinhas. É aqui, não tem. Era aqui, por aqui, ó. Vou ver. É um lugar desse. É, mas parece que é mais em cima ali, Doutor. É, mas parece que é mais não. É por aqui, na volta, a gente acha. Pegando tudo aí, rapinha? Uh, calor danado, hein? Aqui é quase praia. É assim, liberado. Aí na volta pra cá, fica pescando enquanto Newton. É. Faz o sumo dele lá. Não tem pressa, não. Não tem pressa nenhuma. É. E agora vai daí que... Entra aqui nessa daqui, Doutor, ó. Descendo aí, né? E aí, é centro e... É. Ok. Eu não tô me lembrando ali, é o cinema. Nós achamos o cinema na volta. Nós achamos, pegamos... Ah, não. Nós temos que ir mais por baixo pra chegar na ponte, ó. Na outra lá, viu? Aí, ó. E aí, ó. A cidade do Val. Essa aqui dá, cara, viu? Teve um monte de gente famosa daqui. Aí, é de dentro da ponte, não é? É. Aí, entrar pro outro lado aí. É, vai passar em cima da maré. Vai direto pra Ilha das Cobras. Deixa eu passar essa motocinha dessa moça, que essa moça é muito violentinha. Passa dois carros aí? Passa. Deixa ele passar, né? Passa dois carros aí, viu? Tá? É um pouquinho de carro. Será? Eu tô achando que ela tá baixando. Não tá nada, ela tá mais alta. Amarela. Agora vai botar os concreto, ó. Tá baixando agora, amarela. Se baixar, não vai perder pescar. É. Tem siri, será? Siri? Tem tudo aí, ó. O que mais tem aqui. Então, pessoal. Aqui era a fábrica de azeite, a antiga odessa. Não, ainda é. Ainda funciona, ainda. Ainda funciona a odessa, né? Aqui. Poxa, vende azeite aqui, ó. Ainda. Vamos buscar lata de azeite fechada aqui, pra vender. E lá na frente, a fábrica de blocos, pessoal. Onde tá aquela chaminé lá, ó. A fábrica de blocos. Só que a fábrica de blocos desativaram, né? Não existe mais. Mas esse aqui é o nosso Nazaré, meu povo. Morava ali do outro lado, ó. Morava ali há 40 anos atrás. Mas show de bola, show de bola, pessoal. É, é ele mesmo. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, ó. Depois de nosso passeio aqui na cidade do Vampeta. Muito bom, muito show. Agora a destina São Totonio e Amargosa, pessoal. Tia Lira morou ali também, sabia? Lá em cima, né? Aqui é outra igreja aqui, né? Imagina quantos anos tem igreja dessa, Antônio. Bora aqui, bora, meu povo. Obrigado aí por tudo, pessoal. Vem ali, vem ali, né, cara? Os alagados. É os alagados? É os alagados. É. Agora aqui precisa de uma reforma no hospital. Aí ele deu pra... Como que foi? Pra o povo? Deu outra população. Pra a população. Pra assistir filme de grátis, sabe? E bora que bora, meu povo. Obrigado pelo vídeo aí, pessoal. Obrigado por assistir. Obrigado por tudo. Manda um abraço, hein, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Valeu, valeu.